E é isso meus amigos, estamos começando mais um Nordestinos pelo Mundo e hoje o segundo episódio da nossa turnê As Cores do Nordeste em Fortaleza. Se você quiser, aqui no card você vai encontrar toda a turnê que nós fizemos das Cores do Nordeste com a Equine que completa 50 anos em São Luís do Maranhão. Tiveram personalidades incríveis, artistas incríveis por lá e agora estamos em Fortaleza, o segundo estado da turnê As Cores do Nordeste. Beleza? Estamos juntos e eu não quero perder muito tempo porque hoje a gente vai ter uma conversa maravilhosa com um grande artista, o cara é maravilhoso e o nome dele é Narsélio Grude. E aí meu irmão, como é que você está? Beleza, tranquilo? Prazer ter você aqui, irmão. O prazer é meu. Como é que você está? Você está bem? Estou. Tranquilidade? Tranquilizando. Tranquilizando, ficando mais tranquilo. Aqui é sossegado, suave. Narsélio, você é de Teresina, Piauí, é isso? É. Na real, esses acidentes de percurso, né? Só nasci lá, mas... Já veio pra cá. Não, meu pai é daqui, meu pé de Guanassés, um distritozinho de Cascavel e minha mãe é de Tabuleiro, que é ali pro lado de Russos. Pronto. Tem como se chegar só um pouquinho mais perto do Mickey? Pronto. A raiz é toda aqui, cearense e eu me sinto cearense. Sim. Assim, tenho grandes amigos no Piauí, sempre que vou lá, é uma alegria. Sim. Mas meu coração é... É daqui? É Ceará. É Ceará. Ceará Fortaleza. E você é Ceará Fortaleza? Depende. Hoje eu sou Fortaleza. Tu vai com quem está ganhando, é? Não, eu vou com quem me faz feliz. O momento eu estou achando massa, mas eu sofro também pelo Ceará, assim, né? Do momento que está passando. Tu torce pelos dois times? É. Eu não tenho muito problema de Fortaleza, Ceará. Às vezes eu sou ferrinho, saca? Depende muito. Tu vai mudando de acordo com a situação. Também. É porque não tem esse amor e paixão. Porém o clube. É, isso. Acho que até mesmo no Mundial de Futebol, eu... Nem na Copa do Mundo, né? A gente está só sofrendo. Na Copa do Mundo, é. Eu achei massa o jogo. Fui à Argentina. Fui à Argentina. Tu torceu para a Argentina? Torci para a Argentina. E ganhamos, né? Ganhamos, não. Tu ganhou. Não ganhei, não. Ganhamos. Eu não consigo torcer para a Argentina. Sério? Não consigo, cara. Por mais que tenha lá o glorioso Messi, que é um cara que merece o título e tal, seria um dos maiores dos times ter uma taça interessante, né? Mas eu não consigo torcer para a Argentina. Eu acho que eu fui muito pela coisa da América Latina, né? Foi mais de ser um time da América Latina e também tem grandes amigos argentinos, enfim. Ah, então o teu coração tem um lugarzinho para eles, né? Tem, poxa. Especial. Tá certo. Mas vamos lá. Meu irmão, você consegue lembrar, Marcelo, quando foi o teu primeiro contato com a arte? Quando que isso te despertou atenção? Foi muito cedo? Foi depois? Tu tinha outra profissão? Como é que foi o teu aproximar da arte? Não necessariamente o que você faz hoje, arte. Sim. Cara, da minha memória, a primeira coisa que eu não tinha como arte, mas que era de pegar algo e transformar em algo, né? Foi com o Daniel Azulay, que era um programa de TV que passava na TV Cultura. E esse aí foi meu primeiro mestre, assim, que ele ensinava a fazer os brinquedos com sucatinha ali doméstica, né? E esse foi o cara que primeiro me despertou, caramba, dá para mim fazer um carrinho com... Com o que eu tenho em casa aqui. Com qualquer coisa, né? Com um chinelo velho, com uma vasilha seca de até gente, enfim. Copo de qualquer coisa. É, é. E eu acho que esse foi, falando assim, né? Nessa pergunta que você fez de qual a primeira, eu acho que essa. Foi ali que você começou a sentir, né? É, ali que eu pude fazer algo, né? A primeira vez, né? E aí o mundo foi girando e... Até ser o que você é hoje, né? É, até essa construção perpétua e contínua. Uma coisa que eu parei para observar na tua arte, quando a gente estava pesquisando, quando a gente estava... Devorei teu Instagram e já vi que tem presentes aqui, já já eu vou falar deles. Você é um cara muito interativo também, né? Tanto com o ambiente quanto com as pessoas, né? Com as possibilidades que você tem. Se você está numa praça, tem uma obra de arte sua que interage com o lugar, isso amplia o debate, a gente fala sobre a arte. Ou seja, você acaba chamando atenção para a cultura, para a arte, para a produção de uma forma diferente, né? Super interativa. Mas a minha curiosidade é, você tem algum processo para criar esses trabalhos? Trabalha de série em série? Tem essa série, depois tem aquela série, eu me dedico a esse estudo, isso. Como é o teu processo criativo de uma forma geral? Bom, de uma forma geral, é bem amplo, né? E aí especificando, assim, entrando em algumas searas, tem diversas formas, né? Porque tem coisa que me chega pronta, recebo e devolvo. E tem coisas que são processos a longo tempo, que eu mexo um pouquinho agora, e fico ali por um tempo, e depois retomo, e aí a coisa vem com um novo olhar, um novo momento, né? Mas, no geral, é um processo do fazer, do ir fazendo, né? Da repetição. Não da repetição em si, mas da mão na massa, né? E de tudo, assim, eu tenho uma rotina de trabalho, que isso me ajuda a eu estar nesse processo, né? Mas, também, eu estou vivendo isso full time, né? Então, às vezes, no sonho eu recebo alguma coisa, às vezes, de manhãzinha, quando acordo, que está ali naquela frescura da manhã, consigo resolver alguma coisinha que, uou, olha, aquilo que eu não estava conseguindo resolver, consegui entender a mecânica, consegui desenvolver uma solução para um problema que não estava fluindo, né? Dentro disso. Mas, o processo criativo é muito disso, às vezes, de estar fazendo a leitura, às vezes, de estar vendo um filme, às vezes, de estar conversando, às vezes, de estar na rua, andando, enfim. Ele é muito dinâmico nesse sentido. É vida, né? É vida, assim, mas tem os meios, né? Tem alguns meios, assim. Tem alguns caminhos das pedras que você já desenrola, tipo um compositor de música, que já sabe mais ou menos o que ele vai fazer ali para chegar num lugar. É. E, às vezes, também deixa fluir, né? Começa a rabiscar e a coisa... Eu tenho uma dúvida com você, uma curiosidade agora, mesmo assim, que outras pessoas podem ter. Eu já entrevistei muitos artistas aqui, tipo pintores, né? Que fazem quadros e tentam galerias pelo mundo. Como é que é o backstage, os bastidores do Teotran? Porque você faz obras de arte, e essas obras de arte vão para museus, vão para exposição, vão para o mundo também, né? Sim, sim. Você precisa ter, tipo, um dealer, assim, um cara que te represente nos países, nas cidades? Você tem que ter isso, necessariamente, ou é uma coisa que vai direto papo reto, eu e tu? Não necessariamente eu preciso ter, né? Mas eu tenho, né? Eu sou representado já há quase dez anos pelo Choque Cultural, que é uma galeria de São Paulo. É a primeira galeria de arte urbana do Brasil. Inclusive, ela é a ideia da Mariana Martins, que é a filha da Dami Martins, né? Sim. E eu sou o único nordestino que... Que está lá. Que está lá, já há quase dez anos. Tenho um representante também na Inglaterra, que vende minhas obras lá. E tenho um na Argentina, que ele está... E aí ele está América do Sul e América do Norte, né? Ele é o cara que faz esse colê para mim. E no Brasil você se representa? Em Fortaleza, né? Porque tenho em São Paulo a Choque, que é com baixo Ribeiro, né? Que é o da Choque Cultural. E eles cuidam só de SP ali, Rio... É, já rolou Curitiba, já rolou várias coisas através deles também. Sem isso fica mais difícil, né? Muito mais difícil chegar nos pontos. Cara, não. Sabe, hoje está muito dinâmico, né? Hoje está muito dinâmico. A questão é porque essa galera é uma galera que acessa nos lugares que o artista sozinho não acessa, né? Ou se ele vai acessar, ele tem que desembolsar muita grana. E também é um cara que tem... São pessoas que têm uma vivência grande com arte, então, de certa forma, você está... É uma espécie de mentor, é um amigo, é um guru, é um mix de várias coisas que estão ali. E é legal que todas essas pessoas, elas são muito... Eu sou muito feliz de ter essa galera, que eles têm uma sensibilidade de... Que não é o mercado que está em primeiro lugar, sabe? Lógico, a gente tem que estar o pé no chão de saber que, para a cabeça estar na nuvem, a gente precisa estar com o pezinho aqui para a coisa fluir, né? Mas é uma galera que até quando... Olha, eu acho que já tentou olhar por esse lado, sabe? Até quando é uma coisa para ficar mais vendável, tem esse cuidado dessa fala, dessa conversa nossa ser mais no sentido assim... E sobre obra de arte, outra curiosidade que eu tenho, pessoal minha. Por exemplo, você fez uma... Um baixo numa pá. Pá baixo. Você fez essa obra de arte. Paixo. Oi? Paixo. Paixo, desculpa. O paixo. Você fez o paixo. Esse paixo, você bota ele para um museu, ou bota para uma galeria, para vender, né? Sim. Você faz mais de um, ou as suas obras são exclusivas de fato? Eu só faço uma dessa, ou você consegue reproduzir, eu reproduzo quatro, cinco, seis dessas peças? Como é que funciona isso? Isso depende. Depende da obra, né? Porque, na minha pesquisa, na pesquisa que a gente faz, tem uma coisa de a gente estar em diversas linguagens, né? É artes visuais, mas também é música, mas também é arquitetura, mas também é mobiliário, é pintura, então tem um mix de muitas coisas. Então, tem obras que são em série, tem obras que é peça única, tem obra que é encomenda, né? Que aí, a partir de uma demanda, a partir de um, olha, quero fazer uma obra para essa parede e pensar em algo interativo, que pode ter algo de som, que pode ter um pouco de cinética, algo óptico, e aí, a partir disso, eu posso mostrar alguma pesquisa e eu posso começar a pensar, e aí isso pode vir de um dia para o outro, como pode durar algum tempo, né? Para que a coisa realmente mature, realmente, ah, chegou, né? Está aqui a peça. Mas tem obras que são únicas, tem obras que são em série, tem obras que são trípico, dípico, depende muito do que eu estou fazendo. Porque, às vezes, no quadro, por exemplo, tem muito disso, né? O cara tem o original lá, mas ele numera cinco, são cinco, né? O primeirão é o original mais caro, e as réplicas são mais baratas e tal. Essas séries, assim, que são iguais, 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 geralmente é com print, né? Quando é algo de serigrafia, né? E aí, sim. Mas não sendo, mesmo as séries, por exemplo, eu tenho séries com 60 obras, séries com 50 obras. Mas, mesmo essas, elas bebem de uma mesma linha, né? Que é a linha condutora que dá o norte para a história, mas elas são diferentes, né? Entendi. Elas são diferentes. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre assinatura. E isso envolve cor, né? A gente está numa turnê chamada As Cores do Nordeste, né? Sim. E muitos artistas têm assinatura. Às vezes é num olhar diferente, é num contorno, enfim, seja qual for a experiência. Você tem alguma assinatura que você diz, isso aqui me caracteriza? E se você tem uma cor, por exemplo, que você sempre usa em todas as suas obras, ou se a cor é uma coisa que não... Porque quando eu fui ver no seu Instagram, tinha lá uma temperatura, a imagem para baixo muda a temperatura. Então, essas cores, elas caracterizam o seu trabalho, ou elas vão de série em série e eu vou mudando esse clima? Cara, eu gosto muito da liberdade. Eu acho que o que me trouxe para a arte, em grande parte, né? Uma parte grande ou maior ou menor, é essa liberdade que eu prezo muito. E, a partir do momento que eu sinto que aquilo está virando uma prisão, no sentido que, se eu não colocar essas cores, ou se eu não colocar essa estética, deixa de ser eu, isso cria uma ruptura, né? Então, mas eu estou num momento bem aurora, num momento de nascer e pôr do sol, né? Dessa gama do amarelo ao vermelho, que eu estou gostando para caramba, né? Eu estou seguindo uma linha estética que eu estou desdobrando há um tempo. Está nesse momento, né? Do amarelo e do vermelho. É, é. Então, há um tempo que eu estou... E aí teve uma obra que eu fiz, que aí eu quebrei para o azul e depois voltei para o vermelho e amarelo. Então, isso sem sofrer, sem... Sabe? Eu acho que essa assinatura, ela é muito mais parte de uma pesquisa que vai ramificando do que mesmo uma estética rígida e dura, né? Eu sei que é importante ter esse DNA, né? Essa coisa é uma coisa que no grafite eu tinha bastante um personagem que estava em todo o meu universo do grafite. Até uma hora que eu vi, caramba, se eu não desenho esse personagem, não sou eu. E aí eu fiz uma ruptura, botei aquele personagem meio que dentro de um... Entendi. De um casulo ali, dá um time aí para eu poder... Você está na palheta dos nordestinos pelo mundo. É, que legal. A gente está nessa cor mais vermelha, às vezes ter ruso também, um pouquinho, e o amarelo, né? Sim. Essa é a nossa cor. Vibrante, né? Vida. Está bom de botar o Móvel e tu aqui dentro. Energia, pode crer, vamos lá. Aceita, como é que se diz? Prazo? Pix. Aceita, brother. Aceita o prazo. De boa, claro. Só no nome, assim, só no aperto de mão? Também. Porque tem que ter limite, né? A tobra tem que ter limite para poder passar a tobra, né? É, mas, cara, o dinheiro não é o fim, né? O dinheiro é o meio. Então, é... A gente se ajeita, né? É, a coisa flui, assim, acho que... A gente ainda vai ter uma obra sua aqui. E, se você reparar, a gente está começando a criar uma galeria de amigos e de pessoas que participam, né? Cada um, a gente vai botando um pouquinho de memória. Tu trouxe o presente para mim. Aqui é a Tereza de Quinta. Sim. Da Acidum Project, né? Aqui a gente vai lembrar, assim, do Bacurau, do Teber Mendonça, do Hotel Destino. Quem são aqueles lá? Amor, tu sabe, mas... Aqueles lá, eu não consigo saber. Você lembra, né? Aqui a gente tem o Wesley, que fez esse quadro lindo do... Do Belchior. Do Belchior. E ali naquela galeria ali, não é? Açu, quadro da minha mãe que ela fez, me deu de... Tá lendo. Quando minha mãe se mudou para outro plano, ela muito sensivelmente fez e trouxe de surpresa. Então, assim, eu botei aqui no dia, né? No dia eu botei. Tipo, não, beleza, tá aí. Nunca mais saiu. Tava 200 episódios aí, né? Mais ou menos. Que massa. Eu preciso de um para a viagem. Tá. Eu tenho que fazer um para eu poder embarcar com ele, né? Beleza. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Porque, assim, eu acho muito bacana quando a arte interage com o estar urbano, né? Sim. Interage com o urbano. Quando você está num canto e você vê uma obra que está completamente imersa naquele lugar e você tem obras assim. Sim. Tu consegue dizer para mim quais são dessas obras que você fez, interagindo com a sociedade, interagindo com essa parte do bem-estar urbano que mais te marcou? Cara, é... E a gente sobe aqui, né? A fotinho dessas obras agora. Sim. Porque, assim, já participei de um monte, já fizemos um monte de coisas. A pesquisa já vem há um longo tempo, né? Mas, assim, de sopetão, que eu posso te dizer uma que eu gostei bastante, né? Tem a Public Music Box, que são caixinhas de música que eu coloquei em postes e é uma coisa bem minimalista, saca? Sim. E eu fiquei muito feliz com o envolvimento das pessoas, de como elas, sabe, de você estar no meio do trânsito e, de repente, tem uma caixinha de música que você rodava a manivela e dava um... gerava um som. Eu fui bem feliz, pessoalmente, com esse projeto. E aí essa coisa também de... além dessa arte contemporânea, essa coisa de mercado, escultura e tal, tem também uma coisa ligada com arte urbana, que eu curto muito, que é a minha escola, né? E muita coisa efêmera. Então, teve muita coisa que eu fiz que, no instante... teve um que eu gostei bastante, que eu coloquei na ponte metálica, uns sinos, né? E esses sinos, eu coloquei os badalos, eram dentro da água, né? E aí, com a mara indo e vindo, ele tocava esses sinos aleatoriamente. E aí... É, e aí... e esse eu gostei pra caramba também. Uns que eu fiz também, que é meio que um experimento social, que é... a gente fez umas letras caixas com nome grátis e colocou isso na rua e encheu de coisas. Uma primeira intervenção dessa, a gente encheu de frutas. E aí, ficou de longe... Observando. Registrando, né? Como as pessoas interagiam. Fizemos um com brinquedo. A ideia era fazer dez. Fizemos um com flores, que foi lindíssimo esse. Esse me marcou bastante, porque eu dei a sorte, no dia, estar tendo um encontro de mães gestantes. Então, foi... Irado. Foi muito emocionante. Foi muito legal. Irado. E também tem esculturas, né? Sim. Quais são as esculturas? Porque, assim, o teu Instagram, ele mostra todo esse seu trabalho. Mas quais são as esculturas que você fez, que mais te marcou também? Porque eu fico muito curioso, por exemplo, quando eu recebo artistas aqui de todo... A gente recebe de todo tipo, né? Sim. Desde compositores, como Lenine, que vem aqui. Eu quero saber, Lenine, qual música que tu fez, que tu mais se apaixonou? Uma pessoa que trabalha com o que você trabalha, que é muito bacana, que faz esculturas também. Quais são as esculturas que você fez, que você pode citar e falar... Porra, essas esculturas aqui, eu arrebentei. Aqui eu fui diferente. Poxa, é um em um milhão, assim, porque sempre a gente fica com aquela coisa de... Poderia ficar... Não, não, mas assim... Só que poderia melhorar. Poxa, poderia ser melhor. O acabamento aqui, essa viradinha, sabe? Então, essa minúcia é uma coisa que... Uma hora você tem que soltar, né? Ah, mas aí vai, né? Tem que liberar. Tem que liberar. Tem que liberar. Você faz uma vista grossa e vai. Mas, assim, eu estou te falando isso porque é uma insatisfação que é quase sempre presente. Então, para dizer, putz, essa eu não vendo, essa é minha, eu tenho algumas, né? Eu tenho algumas, assim, que eu... Caramba, que massa, né? De uma realização. Cara, tem uma que é uma série nova, né? De umas esculturas que eu estou fazendo de acrílico, assim, que está dando umas... Que eu ainda até nem soltei, né? Está dentro do ateliê. Eu gosto muito da eólica. As eólicas estão... Sabe, essa coisa do vento é uma coisa que há muito tempo, principalmente nesse período que a gente está agora, que é a época dos ventos de Fortaleza. Então, eu sempre ficava... Caramba, os ventos! Então, eu venho de tempos em tempos pesquisando. E agora eu encontrei um tipo de escultura eólica que eu estou muito feliz, assim. Estou tendo que trabalhar com máquinas, braços robóticos, impressoras 3D, para poder chegar na precisão que a coisa pede, mas estou muito feliz, assim, do resultado que está surgindo, né? Caramba, tem um bicho... É como um filho, sabe? Qual o filho que você ama mais, assim? Putz! Difícil, né? É. Cara, você é um dos artistas do Festival Concreto, que é um festival que revitaliza a cidade, que é um festival que dá oportunidade para artistas, que apresenta artistas e que faz tudo ficar mais colorido e bonito, né? Inclusive, a Tintas Icine é parceira do Festival Concreto, vai ser de novo. E o quanto o Festival Concreto é importante na sua vida, na sua carreira, e o quanto uma empresa como a Icine faz a diferença nesse festival? Cara, a arte como um todo, ela é uma linguagem, são muitas linguagens ali, mas ela como um todo é um meio de vida que me ajuda a me encontrar, que me ajuda a ser um pouco mais manso, que me ajuda a mexer com as coisas aí das minhas profundezas, e assim também entender as profundezas e as brutalidades dos outros, né? Dos outros, claro. Então, ela me põe num lugar bem legal, e o grafite, a arte urbana, a pichação, propriamente dita, foi a porta de entrada para artes mais pesadas, como diz um amigo. Artes mais pesadas. É, para artes mais pesadas. Então, eu tenho, a minha família que eu tenho hoje, a minha esposa, eu conheci ela numa oficina de grafite, né? Então, eu devo muito a isso, né? E uma forma de retribuir isso que eu recebo é realizando esse festival, né? Esse festival, ele surgiu muito das vivências que eu tive em outros festivais mundo afora, e aí, por que não em Fortaleza, né? Ou por que eu vou ter que ir para São Paulo, né? Então, assim, caramba, eu vou ter que sair de Fortaleza para ir para São Paulo, por que não fazer que Fortaleza tenha um mercado, tenha uma possibilidade de você viver, sem precisar você ir para as grandes metrópoles, né? E isso foi um dos motivos que fez o festival acontecer. E, para mim, é sempre um aprendizado, é sempre uma alegria, porque é o momento também que eu saio um pouco do meu lugar de fazer para poder fazer com os outros façam, né? De estar servindo, de fazer com a coisa. E nisso sempre é um laboratório, sempre é uma pesquisa gigante, assim, do que funciona, do que não funciona, do que é que a gente vai estar fazendo diferente, né? E, para que isso aconteça, é fundamental parcerias como a Daikini e como tantas outras, né? Que fazem o festival acontecer. Para o festival acontecer, a gente tem o apoio da Enel também, que sem eles não rolaria, né? E eu acho importante dizer, porque são poucos os que realmente chegam juntos, né? Porque Fortaleza é uma doideira. E a Aikini, desde que a gente começou essa parceria, né? É uma parceria que é bem feliz, porque eles têm uma sensibilidade, eles entendem. Então, assim, quando a gente chegou, olha, a gente precisa da tinta de melhor qualidade que vocês façam, porque a gente tem um sol muito forte, a gente tem uma coisa que queima a tinta muito rápido. Então, a gente vai fazer um empenado de um prédio de 12, 14 andares. Não tem como a gente ir lá retocar depois. Ou, para retocar, o custo é muito alto. Então, a gente foi todo para uma linha premium, né? A linha mais top da tinta para poder a coisa segurar a onda. Para poder aguentar. É, aguentar. E a resina que eles fabricam também, para aplicar uma camada de proteção nisso, enfim. E todas as coisas que eu sempre fico propondo para eles é massa, porque eles recebem sempre com entusiasmo e a gente está trocando. É uma galera massa. É, uma galera massa. E outra coisa que eu acho legal é que eles não se limitam a um nicho, né? Então, eles estão em vários lugares. Eles estão aqui com vocês, eles estão com a galera da arquitetura, eles estão em vários lugares. E isso eu acho massa, né? Isso é massa, está no podcast, está na arquitetura. Isso eu acho bacana, porque mostra, acho que tem um pouco a ver com o que eu sou. Acho por isso que eu me identifico, né? Dessa coisa de estar perpassando vários mundos, várias formas. E que bom que temos a Equini nos apoiando. E esse ano de novo. De novo, esse ano, a décima edição, 11 anos de festival, a décima edição. E a gente vai estar lançando agora, nessa edição, o catálogo 3, que é da edição 7, 8 e 9. E essa lenda que está aqui do lado, já já vou pegar. Esse ainda está no forno. Ah, está no forno. Eu estou com o que representa quais? Você está com dois catálogos, que é o catálogo da edição 1, 2, 3 e o outro 4, 5, 6. A gente faz um catálogo de três em três edições para ter um volume... Para ter um volume bom, né? Para ter um volume bom e para compensar. E aí, esse ano, a Equini, que está nos apoiando também na produção desse livro. Eles são feras demais. São. Mas, olha, eu sempre... Hoje, antes de você... Cardi, tá, meu povo? A gente conversou com o pessoal do Estado Urbano, são dois arquitetos maravilhosos. Sim, sim, queridas. Parceiras, né? São incríveis. E elas trabalham muito com esse lance do urbano, da qualidade de vida da pessoa que caminha, que está andando pela rua e que poderia estar vivendo experiências diferentes. E você contribui com isso. Quando você cria esculturas, quando você cria esculturas que se envolvem com esse estar urbano, você participa dessa criação. Como você vê hoje Fortaleza nesse aspecto de estar urbano, de bem-estar urbano? Como você visualiza, obviamente, você enquanto artista nisso, tem espaço, não tem espaço, está difícil. E como você vê Fortaleza ser uma cidade preparada realmente para que esse lado urbano seja uma experiência boa? O Festival Concreto me permitiu e me permite vivenciar vários lugares, várias fortalezas, que eu acho que essa é a questão, porque se a gente for para essa fortaleza aqui da Regional 2, como uma fortaleza, ela é uma fortaleza incrível, ela está bem planejada, as praças são bem arborizadas, temos um quê de segurança. Quando a gente vai para a periferia, e quanto mais profundo você for nessas periferias, já é uma fortaleza, já não tão... O estar não é tão urbano, sabe? Mas é incrível como a vida é... Mais ou menos o bem-estar urbano, né? É, mas a vida é muito pulsante, sabe? A gente tem uma experiência que é um ônibus, que na edição 7 a gente transformou em uma biblioteca, a gente chama de mídiateca concreta, né? É um equipamento que hoje está no bairro José Walter, Cidade Jardim 2, que é um bairro que tem um índice de violência forte, assim. Ela passou um período no Janguro Sul, tem buraco de barla, né? Tem uma questão. Mas que... Eu estou falando esses fortalezas, porque, assim, a gente tem muitas experiências exitosas nessa parte mais nobre da cidade, e também tem muitas experiências exitosas na parte mais periférica. E, geralmente, a gente só vê mais essa, né? Eu gosto muito das experiências que surgem com a comunidade, né? Da coisa que acontece junto, de estar pensando junto. Então, a gente tem algumas experiências da galera da UFC, da arquitetura do design, do projeto Varal, que eles vão na comunidade. O Festival Concreto tem uma pegada também de imobiliário urbano, né? Desde a mídiateca concreta, a fazer parquinhos, a fazer parada de ônibus, enfim. Depois você vai ver alguma coisa aí nesse material. E eu acho que tem uma coisa muito rica, que é exatamente essa falta. Por mais que hoje a gente tenha uma tecnologia de ponta, que Fortaleza esteja aí se destacando no Nordeste e Brasil como um lugar de inovação. O cearense em si, ele é muito inovador e ele é muito criativo, né? Total. Seja pela necessidade, a mesma que o sapo tem, de pular, né? Ou seja, pela inerência dessa energia solar e desse sangue da tapioca e do peixe, do caranguejo, sei lá o que é que tem na comida, na água que a gente bebe, que nos dá essa potência, né? Claro. Mas eu vejo Fortaleza como uma ponta de iceberg, sabe, que vem fazendo, mas que ainda é muito pontual. É um aqui, outro ali, né? E ainda temos muito uma coisa colonizadora do de fora ser muito mais respeitado do que o de dentro, né? Assim, você vai para todos os nichos, desde quem já está com a carreira mais consolidada, a quem está no meio de carreira, a quem está começando, seja... é sempre um apelejo no sentido... Entendi. ...de acessar esse mercado, né? De estar dentro de um... Muitas das minhas obras foram colocadas por meio de intervenção urbana, sem autorização do regional, sem... Sabe, assim, de centralização da prefeitura, centralização do governo. Foi lá, botou... Se não fosse assim, não rolaria. Guerrilha, é. E isso como parte para que... Por exemplo, hoje a gente tem na capital, cara, uma malha de ciclofaixas, ciclovias gigantes. Isso surgiu porque um grupo, há 10 anos atrás, mais ou menos, começou a pintar faixas de forma de guerrilha. Então, foi um carrinho de supermercado, com sistema de pintura Lautec, e aí saía pintando de noite, de manhã a prefeitura estava apagando, de tanta galera fazer, a prefeitura foi, depois a prefeitura foi premiada por isso, e aí isso virou política pública, saca? Foi premiado não porque apagava, porque começou a fazer e, de repente, uau, isso estava lá o... Mas a galera teve que... Olha, existimos, estamos aqui, não é? É, teve essa luta, não é? Eu não estou lembrando agora o nome da galera, perdão para a galera que eu até colaborei. A galera das bikes e tal, não é? Era o Massa, Massa Crítica, foi uma galera que eu intervi em outro lugar, na Espanha. Se tu lembrar, depois eu boto na descrição. Tá, tá. Mas era uma galera Massa que fez isso para caramba, saca? E até eu colaborei em alguma coisa. Mas que era isso, sabe? Então, a gente tem um lugar muito criativo, a gente tem um lugar de muito potencial, mas eu acho que faltam ainda incentivos, faltam ainda um pouco mais de... Atenção. Que esse mercado criativo, que esses criativos possam se desenvolver, sabe? Exatamente. Posso aparecer o suficiente para ganhar o seu dinheiro, para viver da sua arte, né? É, o ganhar o dinheiro, eu acho, hoje, com a minha vivência, uma coisa que me toca bastante é o laboratório, né? E a pesquisa, funciona, não funciona, dá errado, né? Ele é caro. Justo. Ele é caro no sentido... Ele requer ferramentas, ele requer equipe, ele requer... Quanto mais você vai se desenvolvendo nisso, mais a coisa vai... Claro, mais possibilidade você tem. Vai requerendo uma equipe que seja competente, né? Sim. E para você ter uma equipe competente, você tem que... Tem que ter dinheiro? Tem que bancar, né? Tem que fazer acontecer. Mas que é uma parte linda, que é, pelo menos para mim, que é essa pesquisa, que é esse laboratório, que é o fazia, deu errado, deu certo. Então, hoje, eu procuro esculturas, mobiliários, coisas que vão para a rua. Eu procuro, sempre que possível, fazê-lo dentro do meu ateliê, para todos os testes do que é possível dar errado, dê errado dentro do ateliê, para que ele eu possa resolver, para quando for para a rua, bom, pode até quebrar, pode até... Porque tem isso também, né? A arte pública, principalmente, quando ela é interativa, quando ela tem movimento... Alguém passa o limite ali, né? É, tem uma coisa muito doida. Essas caixinhas de música que você perguntou, né? Dessa série que eu fiz, eu comecei com caixinhas de corda. Sabe? Eu pegava o sistema dessas caixinhas de... A corda da bailarina, e colocava nessas caixinhas que eu fazia para a rua. E aí a corda é muito sensível. Aí vem alguém como mais pesada... Não, e tem gente que vai para ver se aguenta, ver se quebra, né? E aí faz parte. Não está errado, não tem sensibilidade, enfim, sei lá. A arte fica exposta ali, né? Fica exposta. E é diferente. Quando você entra em uma galeria, no museu, você já silencia, já pisa mais leve, já abre mais as suas percepções para sentir o que é que está vindo, já olha com outra forma. Quando você está na rua andando, e vê um grafite, e vê uma instalação, aquilo é como algo que vira meio do cotidiano, e aí... E nem tudo é feito de bronze, né? Não. Nem tudo é feito de aço, né? De aço, né? Pegou, a gente pode quebrar, né? Mas é isso, né? Não vou deixar de fazer, porque vão quebrar. Vamos tentar fazer da forma mais resistente, que aguente mais o tranco. E aí a segunda linha, dando continuidade, eu já fiz, eu encontrei uma caixinha de música, cama de vela, que essa foi incrível, porque a pessoa tinha, ao invés de dar corda e ficar tocando, ela saía, ela tinha que girar. Girar. Ela tinha que encontrar a velocidade certa do giro para ela escutar a música e ela identificar. E foi legal também, porque eu fazia esculturas sonoras que eram com as minhas músicas. Com as suas músicas? E ninguém conhecia. Então, e com as caixinhas de música, as caixinhas já vêm pré-fabricadas, e geralmente elas utilizam de músicas, ou músicas que são do domínio público, ou músicas que foi trilha de filme. Que pode usar. É, músicas que já estão no imaginário popular. E aí eu percebi como aquilo gerava mais engajamento no sentido da experiência de quem ia intervir. E aí eu comecei a colocar nas minhas esculturas maiores músicas clássicas, músicas que já estão, de certa forma, no domínio público. Você também é compositor? Eu não... O que você falou? Minhas músicas? Ah, não, não. Eu tive experiências com bandas aqui em Fortaleza, eu participei em percussão, e a gente teve um movimento aqui no início dos anos 2000, que era o movimento Cabasson, que era com o Sou Zé, Jumenta Parida, Doutor Raiz, Dona Zé Finha, que são bandas... E aí, nessa época, eu tocava com a galera, depois a gente montou uma outra banda que era o outro lado da coisa, que era uma banda mais experimental, que tinha uma coisa mais performática. e aí eu saí da música enquanto noite para ir para uma coisa mais escultórica e instalativa. Então, se eu sou compositor, eu não sou músico, eu não me considero músico. Eu brinco, eu arranho, eu me divirto, mas... Mas não é profissional, não é? Não. Você é um compositor de ideias. Não me permito a bulir, a mexer, a endoidar. É um compositor de ideias, né? Isso é massa demais. Eu posso fazer meus presentes? Claro. Por favor. Galera, ganhei, vocês já sabem que eu adoro presentes. Quer vir no programa e trazer presentes? Massa. Já garante de voltar. Brincando. Olha isso. Olha aí, já vai voltar. Esse aqui é o 1, né? Esse é o 1. O 1 que vai dar a primeira, segunda e terceira edição. Isso, isso. Catálogo 1. Esse aqui é o 4, 5 e 6, o Festival Concreto. E esse ano vai ser... A gente vai estar lançando em novembro o catálogo 3, que é com as edições 7, 8 e 9. Quando é que vai ser lançado? Novembro. É o mês do aniversário. É. Vai ser dentro do Festival Concreto, né? Não, mas Tita Ziquini, bora botar o Nordestinos lá no Festival Concreto? Oxi. Vamos nessa. Tá valendo. Vamos fazer essa parada acontecer lá. Imagina, a gente entrevistando todo mundo lá. Massa. Em loco. Vem muita gente bacana. Esse ano... Estudos são montados lá, gente. Senta aí, bora trocar o que ainda é. Massa, vamos nessa. Não é? Vamos nessa. E esse é o seu livro. Esse é o seu livro. É. É um recorte, na real. É o seu recorte de 2010 a 2020. É. E aí, por exemplo, não entrou pintura, né? Vai dizer que não entrou pintura, entrou uma experiência. Olha isso aqui, cara. Isso é pintura também, né? Só, bote essa foto aqui na tela, né? Você consegue nos mandar essa imagem depois? Claro. Que a gente bota na tela, para vocês entenderem melhor. Olha que coisa bacana. Escorrendo as tintas, né? É. Isso foi uma pintura no Marahoupe, né? Que é aquele navio ali que está se deteriorando ali na nossa orla. Mas só de olhar para ele, ele já é arte, né? É, não. Ele é uma arte linda, né? É lindo. E aqui tem muito do seu trabalho. É, e aí tem esse recorte. Dez anos do seu trabalho, né? É, de dez anos. Aqui, né? É, esse, por exemplo, são esculturas sonoras à manivela, né? Então, ela é uma escultura que ela trabalha com óptico e com sonoro, né? E aqui, o vermelhão, né? É. O vermelho é linda, né? Essa foi a série que o vermelho entrou com mais força. Com mais força, né? Foi. E que está no momento, né? Quando você entra no teu Instagram hoje, o vermelho está ali, né? Continua, porque o que eu faço hoje ainda é um desdobramento. Essa foi uma exposição que foi incrível. As nossas cores, vermelho e amarelo. Sim. Isso aqui eu não deixo de ver o mesmo. Não é não? Isso aqui é um... Deixa eu ver direitinho. Isso também é uma escultura sonora. Ela tem um sistema... É sonora? É. Ela tem, dentro desses tubos, ela tem uma esfera de metal. E cada quadradinho desse retângulo, ela tem uma lâmina de alumínio com uma nota musical. Com uma nota. E aí, quando você gira, a gravidade faz essa bolinha ficar circulando. E aí, gera um... Ah, aqui, né? Girando, né? É. Aí, a gente fez essa brincadeira para facilitar a compreensão. Não tem o QR de codezinho que depois tu pode acessar. O QR de ADS aqui também. É. Muito massa, né? Aí, é. Essa é uma eólica sonora, né? Ela tem o mesmo sistema, só que, no caso, o ventro... Essa foi a que... A gente captar a energia, ele faz música. Faz música. Aí, ela tem... Faz um looping. Essas fazem looping de música clássica, né? Porra, bicho. Muito massa. Muito massa. Queria estar podendo mostrar tudo para vocês aqui, para vocês verem. Isso aqui, porra. É aquele negocinho de campainha? É. Essa obra, ela foi uma obra que eu fiz durante a pandemia, né? E aí, na minha imersão de estar só, né? No ateliê, que eu conseguia sair da minha casa para o ateliê, era a única... A única liberdade. Além de eu ter que ir no supermercado e fazer toda aquela legislação e tal. Mas aí, eu criei um... Foi uma referência um pouco ao vírus, né? Mas, ao mesmo tempo, eu usei a campainha como esse lugar... Esse lugar de você... A campainha, geralmente, esse tipo de campainha, você toca quando... Você chama alguém para lhe servir, né? Seja... Uma tensão chamar a tesoura. Aí, estou aqui, né? E aí, eu consegui mudar os sons de cada campainha. Então, você tem campainhas com sons diferentes, né? E aí, tem essa brincadeira do espelho. Hoje, ela é de um colecionador. E essa campainha, então? Ah, é de um colecionador. Não está exposto em nenhum lugar. Não, ele... Está na casa dele. É, no acervo dele. Já era. Pagou, amigo. Levou. Não, na verdade, eu fiz e coloquei, divulguei. E aí, ele entrou em contato e adquiriu. Foi bom, chegou na hora boa. Chegou numa hora boa, né? Aí, olha o vermelho, amarelo. Isso cabe aqui? Não, essa é grande. Cabe não, né? É, essa é grande. Bicho, é muita coisa. Ah, tem. Tem um montão. É muito. Ó, o Paixo e o... E a Guiparra. Paixo e Guiparra. Essa foi outra pesquisa, né? Que foi, antes de eu passar para uma pesquisa mais acabada, durante muito tempo, eu pesquisei com o Sucata, né? Que é um projeto que eu fiz com mais de 200 esculturas chamada Sucata Sonora. E aí que... Enfim, teve muitos desdobramentos. E aí, depois, tu pira aí o cabeção. Não, vou ficar olhando tudo. Tá doido, né? É, para não dizer que não tem pintura. Teve isso de pintura, mas, na real, essas pinturas que tem, foi mais para divulgar uma série. Teve uma época, uma pesquisa que eu fiz, que era de construir ferramentas, espações de arte urbana. Então, assim, hoje a gente tem linhas de sprays nacionais com qualidade, mas antigamente não. Então, a gente tinha que produzir o nosso próprio spray. Entendi. E aí, tinha uma pesquisa, né? Que era a ideia de pesquisar com sistemas de baixa tecnologia, né? E esse foi um que eu fiz para a Bienal de São Paulo, essa outra. Cara, muita cor, né? Que ele é sonoro, óptico, né? Então, ele tem um esquema que você puxa num trilho, e aí tem uns pininhos que lhe assonam. Tudo analógico, né? Nada de tecnologia aí ainda. E as suas artes, muito da experiência de você viver a arte também, né? Não é só observar a arte, é sentir a arte. Sim. Isso foi para a Bienal de São Paulo. Cara, sensacional, sensacional. Porra, esse aqui é massa, hein? É, esse é mobiliário. São cadeiras de parede, né? Olha aí, ó. E aí tem a língua... Esse eu fiz em parceria com o Carlos Campos. Eu fiz um e ele fez outro. Um artista daqui... Porra, sensacional, cara. E aí, essa é a brincadeira de... E aí, a Mediateca, que eu te falei. Que é o ônibus que a gente tem lá, que ele está contra a roupagem hoje, né? Porra, muito massa, velho. E pega ele surrado, né? Cara, esse ônibus... Na real, assim, ele surgiu porque a gente não tinha... A gente foi, fez uma imersão dentro lá do Jango do Sul e não tinha um centro cultural. Então, assim, esses residenciais Minha Casa Minha Vida, né? Que tinham os lugares para serem meio que os salões de festa, mas que a galera se aposta e vira supermercado, vira bodega, vira esses esquemas. Mas não tinha um centro cultural, não tinha biblioteca, e a gente conseguiu achar um ônibus no nosso carro, que não tinha motor. E foi doido, porque quando eu consegui negociar esse ônibus, que mostrei para um rapaz que trabalha comigo, ele falou, ah, isso é lá da minha igreja, esse ônibus não presta, não, eu vivo dando um prego. Aí eu, não, cara, mas não tem, mas nem motor. Ah, então tá, você não vai usar com motor. Então, quando a gente vai levar de um lugar para outro, a gente tem que vir um reboque... E levar, né? E levar, é. Não, mas aí compra mais barato, aí compra a função, bota um reboque e vai, né? Foi, 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 foi. E a massa é que esse projeto, ele gerou um projeto que está sendo implantado agora, por um projeto do governo do Estado, que vão fazer dez mediatecas dessas para circular pelos dez municípios mais populosos do Ceará. Foi a partir desse. Meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta o seguinte, se você pudesse usar na sua obra, daqui para toda a eternidade, certo? Se você pudesse usar, sei lá, três cores para o resto da sua vida. Uau! É uma pergunta complicada para um artista. Mas, se você só pode usar três cores para o resto da sua vida enquanto artista, quais seriam essas cores? Ah, eu acho que eu iria com o amarelo, o azul e o vermelho, que aí eu consigo todas, né? Ah, você está burlando ali. Não, são três cores. Tudo estuda, né? É, aí eu vou embora. Então, com o azul, amarelo e vermelho, ele faz tudo, né? É, assim, e aí dependendo, né? Porque se tem cores que você quer cores mais vibrantes, você quer um rosa, então você tem que ter um mais... Cara, eu vou deixar você fazer isso, porque você burlou o sistema, mas está tudo certo. Atendi a pergunta das três cores. Isso que se chama brecha no sistema, né? Certo. Eu pensava que tinha que ser vermelho, azul e está só na mão. Está tudo aqui, sabe? Irmão, você enquanto artista, qual é o maior sonho da sua vida? Cara, eu acho que o maior sonho da minha vida não é enquanto artista, sabe? Eu acho que é enquanto ser humano mesmo, que é poder me desenvolver da forma de eu ser mais manso, ser mais fraterno, ser mais amoroso, sabe? Eu acho que... E isso vai se refletir em qualquer coisa que eu faça. Eu acho que a arte está na minha vida para isso e eu quero que eu possa devolver. Perfeito. Na sério, foi um prazer te conhecer, bicho. Valeu, eu que agradeço. Você está nessa turnê das cores do Nordeste com a equine e tem tudo a ver, porque aqui é para propagar arte, é para propagar bem-estar, as cores fazem isso, fazem com que a gente se sinta bem ou mal. Então, a gente acredita muito que, trazendo vocês para essa turnê, a gente vai propagar o bem através das cores, através das aplicações urbanas que você faz, que eu acho incrível. E hoje foi um dia muito massa, comecei com você e comecei com o estar urbano. Que massa. Então, duas pessoas que contribuem muito para o bem-estar urbano e para as sensações positivas. Então, meu irmão, muitíssimo obrigado. Mas antes... Eu te agradeço. Aquela câmera ali... Sim. A gente está te olhando. Você pode mandar um alô para a galera da comunidade do Nordestino, nos pedir para te seguir. Manda um alô para ele, tá ligado? Alô. Alô, né? É, cara, a gente está num momento chegando bem importante para todos, que é o momento de a gente escolher quem vai estar aí pelos próximos quatro anos nos representando e fazer esse trabalho do coletivo com mais propriedade do que outros. Vai estar autorizado, vai ter condição, vai ter toda uma estrutura para isso. Eu acho que é um momento importante para a gente pensar e não só com coração, a gente ponderar, a gente fazer uma escolha sensata para que a gente possa ter dias melhores para todos, não só para a gente e para a nossa família, mas para essa comunidade maior. Para o coletivo, né? Para o coletivo. Então, acho que a mensagem é essa, assim. Temos agora, novamente, por mais que pareça que a coisa não tem jeito, que não tem saída, mas tem umas pessoas interessantes e do bem que eu acredito. Perfeito, meu irmão. Sérgio, muito obrigado por você ter vindo, meu irmão. Você é um cara massa, um puta artista. Obrigado. E esse foi o segundo episódio da turnê As Cores do Nordeste em Fortaleza. Convido vocês agora a maratonarem também a turnê As Cores do Nordeste 50 Anos de Kine em São Luís do Maranhão. Tá bom? Continue com a gente. Vão ser muitos episódios bacanas. Ainda não acabou. E é nóis. Até a próxima. E um beijão no coração, galera. Valeu! E um beijão no coração, galera.